Dono do abandono e da tristeza Como flor, venha sorrindo, ah, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda Que o luar está chamando, que os jardins estão florindo e eu estou sozinho Cheio de anseios e esperança, comunico a toda gente que é lugar na minha dança Pode ser que você venha morar por aqui ou venha pra se despedir Não faz mal, pode vir até mentir, ah, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda Que o meu pinho está chorando, que o meu samba está pedindo e eu estou sozinho Vem iluminar o meu quarto escuro, vem entrando como arcuro todo novo da manhã Vem a minha estrela madrugada, vem a minha namorada, vem amada, vem urgente, vem irmã Bem-vinda, 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 que essa aurora está custando, que a cidade está dormindo e eu estou sozinho Certo de estar perto da alegria, comunico finalmente que é lugar na poesia Pode ser que você tenha um carinho pra dar ou venha pra se consolar Mesmo assim pode entrar que é tempo ainda Bem-vinda, 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 bem-vinda Ai que bom que você veio e você chegou tão lindo e eu não cantei em vão Bem-vinda, 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 bem-vinda Bem-vinda no meu coração Bem-vinda, bem-vinda Bem-vinda no meu coração